Um cadeirante da Vila Zelina, na Zona Leste de São Paulo, mal consegue sair de casa por conta, sabe do quê? Das calçadas e das ruas estreitas e esburacadas. É um drama vivido diariamente, não só por ele, mas por muitos deficientes aqui na nossa capital e na região metropolitana. As calçadas são muito ruins, quando não inclinadas demais a ponto de não conseguirem passar com as cadeiras. Olha a imagem que você está vendo. Essa aflição pela qual passam cadeirantes, ela é diária e impede eles se movimentarem. Se eles não conseguem se movimentar, não exercem a sua cidadania. Vamos para mais uma reportagem do nosso quadro SP nos Bairros. Eu sou o cadeirante desde os 18 anos e eu sofri um acidente 5 de dezembro de 1999. E a partir daquele dia, infelizmente, eu passei a ficar paraplégica. André, logo que a gente sai da casa do Marcos e vira para o lado direito, já tem uma árvore enorme. Já caí no chão e já quebrei a roda da frente da cadeira pulando o guia alta, onde não tinha rampa de acesso. A gente está literalmente no meio da rua. Não dá para andar pelas calçadas, tentamos, mas fica estreito para ele passar. Fomos obrigados a vir para a rua onde ele divide com os carros que passam. É menos perigoso na rua do que pela própria calçada. É muito ruim. Só é buraco do lado de buraco. Inclusive, essa rua aqui, o apelido dela é para testar carro. Os mecânicos vêm aqui testar carro. Suspensão. Entendeu? Eles vêm tudo aqui. Falaram, a melhor rua que tem para testar é buraco, emenda. O que você pensar nessa rua aqui, você acha? As vezes a gente fala, quem dera-se todos os lugares, as pessoas envolvidas tivessem a mesma conscientização de querer pelo menos fazer próximo àquela realidade. O mundo seria muito melhor para todos, não só para quem tem dificuldade. Aos poucos vamos evoluindo na inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. Precisamos sim, gente, pensar sempre na empatia e um pouco mais de carinho e dedicação a esses que precisam da nossa ajuda. Sempre. Eles precisam de autonomia e para isso só precisa de uma ajudinha. Depois, de um ponto para frente, eles vão sozinhos, com certeza. Nós pedimos uma posição para a subprefeitura da Vila Prudente e estamos, até agora, esperando a resposta.